Pra quem acompanha o canal sabe que eu já mexo com impressão 3D há mais ou menos uns 3 anos e sempre eu venho falando sobre a parte de FDM, impressão por filamento e tudo mais e de um tempo pra cá eu venho sempre dando uma lida na área de impressão 3D tanto na parte de filamento como também na parte de resina e eu sempre tive vontade de experimentar a resina porém eu sempre escutava o pessoal falar que é muito complicado que o pós impressão dela dá muita dor de cabeça que você tem que ter muito espaço pra ventilar e tudo mais porque o cheiro da resina vai te fazer mal então eu comecei a ficar com o pé atrás ali de comprar uma impressora de resina só que chegou um ponto no canal que eu precisava expandir começar a trazer mais conteúdo pra vocês então eu resolvi trazer mais conteúdo agora também na parte de resina então eu adquiri uma impressora de resina pra estar passando mais informações pra vocês então foi o seguinte, acompanha esse vídeo até o final que eu vou falar a minha experiência, como está sendo utilizando uma impressora de resina começando mais um vídeo do canal Agora Fala High Tech, o seu canal de tecnologia então vamos lá galera como eu falei já no começo do vídeo, eu vou passar pra vocês a minha experiência alguém que nunca usou uma impressora de resina o que eu estou sentindo ao utilizar a impressora de resina e um detalhe, eu estou utilizando uma impressora de resina num apartamento, porque aqui onde eu moro é um apartamento então ele não é grande, e eu estou conseguindo utilizar a impressora de resina e depois eu gravo um vídeo mostrando o que eu fiz pra resolver o problema em relação ao cheiro lembrando que o apartamento onde eu moro, ele ventila bem então eu consigo trabalhar legal com a resina porém o cheiro começou a incomodar, então eu fiz uma adaptação no armário, onde que ela fica por sinal, ó, tá aqui atrás, ó mas depois eu mudo a câmera e mostro pra vocês como que eu fiz ali pra conseguir evitar esse cheiro além da ventilação, lógico que ventila legal aqui então dá pra trabalhar bacana uma impressora de resina, hoje você acha em média de 1800, 2, 2300, 2400 depende muito do modelo da impressora do tamanho da área de impressão a marca dela e tudo mais se você vai comprar direto da China se você vai comprar aqui no Brasil de lojas que revendem aqui no Brasil se você procura aí uma impressora que, uma loja no caso, né que te dê uma garantia na hora que você comprar se você vai ter um suporte técnico aqui no Brasil você já deve estar parando e pensando, né pô, mas se eu comprar da China impressora de resina, eu só tenho impressora chinesa não vou ter uma garantia calma, você consegue comprar impressoras sim chinesas, tá com garantia e suporte técnico aqui no Brasil eu já vou falar como isso daí pra vocês e se você estivesse perguntando mas é aí, é a minha primeira impressora eu compro uma de resina, eu compro uma de filamento qual que eu devo comprar? você tem que analisar pra que que você quer a impressora, tá se você quer por hobby, se você quer pra trabalho que tipo de trabalho que você vai fazer você tem que analisar N fatores porque o que acontece as impressoras de resina elas costumam ter uma área de impressão menor porém, ela tem uma qualidade muito superior a uma impressora de filamento, no caso então você consegue ter detalhes ali impressos que são muito melhores, são muito mais precisos diferente da impressora de FTM, no caso a impressora de filamento não que a impressora de filamento não te entregue uma ótima qualidade ela vai te entregar só que não é tão perfeita ali, tão real a qualidade que nem uma impressora de resina a grande vantagem da impressora de resina também é que os parâmetros dela são mais precisos então quando você vai imprimir com a resina aquele tamanho que você pediu pra ela imprimir ela te entrega praticamente aquele tamanho da impressão e tudo mais com os detalhes ali, uma riqueza de detalhes muito maiores ah, mas é aquilo que você comentou no começo do vídeo falando que o pós-impressão é mais complicado e tudo mais então o que acontece a impressora de filamento conforme você termina a impressão você só espera esfriar um pouquinho a mesa ali de impressão e tira a sua impressão tirando suporte, se você usou ou não suporte nela e já tá pronta a peça, digamos assim se você não for dar um acabamento, uma pintura já na impressora de resina você tem que fazer o que? terminou a impressão você tem que esperar ali terminar de pingar o excesso da resina tem até alguns suportes que você pode encontrar no Filverse e colocar ali um upgrade, digamos assim pra ajudar a escorrer aquela resina em excesso que ficou depois você tem que pegar essa peça você tem que lavar ela no álcool isopropílico ou um álcool etílico ou tudo mais pra tirar aquele excesso da resina realmente terminando isso daí você tem que tirar aquele suporte ou você pode fazer ao contrário você tira o suporte antes de fazer a lavagem cada um faz de um jeito eu aprendi isso daí que cada um faz de um jeito mas você tem essa parte pra você fazer e tem um outro detalhe terminou tudo isso daí você tem que fazer a cura dessa peça porque a resina ainda tá fresca ela tá meio úmida ainda então você tem que colocar ela numa luz UV pra ela fazer a cura dessa resina pra aí sim a peça ficar finalizada então tem todo esse processo e querendo ou não você vai mexer com a resina ela tem cheiro então você tem que colocar uma máscara ali pra você não se intoxicar com o cheiro dela porque ela é tóxica o legal é você colocar um óculos de proteção pra evitar que pingue o respingo da resina no seu olho até mesmo do álcool porque você vai trabalhar com álcool isopropílico ou álcool etínico então são materiais químicos ali que são bem agressivos né e você tem que usar luvas também justamente pra proteger suas mãos ali pra você não ter contato direto com o material eu confesso que no começo eu comecei a usar às vezes eu esqueço tudo mas o ideal é você sempre estar utilizando tá e se você for parar pra pensar realmente você tem uma certa dor de cabeça porque pô você precisa de um espaço e tudo mais pra estar fazendo a manipulação ali com álcool com a resina e tal realmente porém tá existe uma possibilidade de você evitar todo esse transtorno que o meu medo era justamente o que? as pessoas falavam pô tem que ter um espaço tem que ter ventilação você vai ter que trabalhar com álcool borrifar a peça limpar a peça e tudo mais e realmente essa parte é um pouquinho chata só que existe uma máquina que eles chamam de washing cure que é o que? você tira a impressão da sua impressora de resina ali terminou a impressão você tira ela dali aí você coloca essa peça que você imprimiu com a mesa de impressão dentro dessa máquina que é essa washing cure o que ela faz? ela vai fazer a parte de washing ela vai lavar toda a peça e depois dela lavar essa peça você tira o compartimento ali do álcool onde foi feita a lavagem e você coloca a sua peça depois de retirado, secado ela e tudo mais você coloca ela num disco que ele vai ficar girando com a parte UV então essa mesma máquina que faz essa lavagem da peça ela já faz a cura da peça então o que acontece? toda aquela minha preocupação de ter um espaço grande e tudo mais pra podermos fazer a manipulação dos objetos impressos em resina e tal acabou caindo por terra porque todo aquele medo que eu tinha sumiu porque o que eu faço? eu simplesmente tiro aqui a impressão dessa máquina e aqui nesse outro lado eu tenho a máquina aqui de cura é onde eu faço já a cura e a lavagem da peça então é um processo tudo certinho então você não tem toda aquela sujeira tem um lixo próprio aqui que eu faço eu descarte e tudo mais então vocês não precisam ter aquele medo aquele pavor de não vou mexer com resina porque é muito complicado vai dar muito trabalho realmente no começo eu fiquei com medo eu falei o pessoal falava tanto da resina resina é isso resina é aquilo então depois que eu comecei a mexer eu falei pô, não é tão complicado assim e tem um detalhe também da resina se você está começando do zero maravilha está lá entrou na resina já começou a se adaptar agora se você está saindo da impressora de filamento e entrando na área de resina que foi o meu caso você vai ver que tem que começar a reaprender ali um pouquinho do fatiamento da peça porque ao contrário do filamento a resina é impressa de baixo para cima então o que acontece ela é impressa de ponta cabeça então a impressora de filamento ela faz um movimento ali para frente para trás no exemplo de uma Ender 3 ela faz um movimento da frente para trás da mesa e o eixo Z vai subindo fazendo a impressão na Core XY geralmente a mesa vai para baixo e o carro fica aqui em cima fazendo impressão e a mesa vai descendo no caso da impressora de resina a mesa de impressão está até aqui por sinal essa aqui é a mesa de impressão da impressora de resina o que acontece ela está aqui ela mergulha no compartimento ali da resina e ela vai subindo e conforme ela vai subindo a impressão vai sendo feita aqui então ela vai sendo feita de cabeça para baixo só que tem um detalhe tem uma vantagem a resina tirando a parte do tamanho da mesa que vocês podem ver que é um tamanho pequeno comparado com as impressoras de filamento ela tem uma vantagem a impressora de filamento se você pedir para imprimir por exemplo uma peça vamos supor que ela dá uma hora para imprimir aquela peça se você colocar duas peças iguais ela vai aumentar para uma hora e meia duas horas porque ela vai ter mais uma peça para fazer se você colocar três peças vai aumentar mais ainda o tempo no caso da impressora de resina a vantagem é o que? você colocou uma peça vamos supor que dê uma hora a impressão você colocou duas peças continua nessa uma hora três peças continua nessa uma hora porque o que acontece? ela imprime a camada toda de uma vez ela não é que ela faz uma camada depois ela vai lá ter que fazer a outra depois ela vai lá ter que fazer a outra das três peças não ela coloca as três peças aqui e as três peças ela já imprime a primeira camada todinha de uma vez segunda camada todinha de uma vez terceira mesma coisa então nisso daí você ganha muito mais tempo no caso para fazer a impressão só que isso é um ponto que eu vou fazer uma comparativa para vocês num outro vídeo eu vou mostrar para vocês qual que é mais rápido será que é uma impressora de resina ou será que é uma impressora de filamento e qual material é mais resistente qual aguenta mais temperatura será que é uma resina ou será que é um filamento isso eu vou gravar um outro vídeo e vou mostrar para vocês esse comparativo para vocês terem uma ideia mas agora vamos falar um pouquinho dos materiais utilizados que materiais que a gente vai trabalhar no caso da resina sim é a resina que a gente vai trabalhar mas em relação ao investimento que a gente vai ter olha o investimento você vai encontrar como eu falei para vocês impressoras aí de mil oitocentos a dois e quinhentos por aí nessa faixa dependendo do modelo e marca da impressora e a parte de resinas você vai ter preços aí de cento e cinquenta cento e quarenta até duzentos trezentos até mil e quinhentos dois mil reais dependendo da resina que você vai trabalhar e por que eu estou falando isso daí existem várias marcas de empresas de resina assim como existem várias de filamentos também hoje no mercado você vai conhecer aí por exemplo as mais conhecidas seriam a Quantum 3D a 3D Core a Smooth 3D tem a da 3D Lab tem a da 3D Prime tem várias empresas tem a da Isan também que fabrica também resinas tem vários tipos de resinas que você encontra aí no mercado você tem que analisar qual o tipo de impressão que você vai fazer pra você entender qual é a resina que você vai precisar adquirir ali pra fazer aquela impressão existem resinas próprias que fazem pra você fazer joias e tudo mais eu vou gravar um outro vídeo mostrando uma dessas resinas que eu já tenho aqui guardadinha aqui pra mostrar pra vocês vou fazer um outro vídeo mostrando especificamente sobre essa resina mas existem vários tipos e você antes de adquirir sua impressora você tem como eu falei analisar o mercado ver aonde você vai trabalhar aí o nicho que você vai querer atuar ali então por exemplo uma impressora de resina você pode atuar isso é só um exemplo você pode atuar ali no mercado de joalherias você pode atuar no mercado de odontologia de próteses de protótipos ali de vários tipos tanto hospitalar como odontológico e tudo mais você pode trabalhar de várias formas você tem que analisar o nicho que você vai querer atuar e é legal você fazer se você for trabalhar com odontologia ou algum tipo de prótese específica e tudo mais é legal você fazer um cursinho de modelagem mesmo que o básico pra você ter uma ideia mais ou menos do que você vai fazer tem como você trabalhar sem fazer esse curso? tem mas é legal você dar uma lida aprender um pouquinho mais sobre modelagem porque as vezes você vai trabalhar com por exemplo uma prótese dentária que vai precisar trabalhar ali a parte de modelagem dela tudo mais ou a não ser que você consiga fechar ali com o dentista que ele já vai te entregar um arquivo pronto pra você só fazer a impressão porque existe essa possibilidade também você não vai faturar tão alto como se você soubesse já fazer a parte de modelagem mas você vai conseguir um faturamento aí legal na parte de só de impressão da prótese então isso daí é bem legal que você faz a impressão da arcada dentária e você ganha tempo porque é aquilo que eu falei você consegue colocar dependendo da impressora de resina que você adquirir 3, 4 peças ali pra você fazer uma impressão de uma vez então isso daí é bem legal e entra naquele detalhe a qualidade de impressão é tão alta que os dentistas preferem fazer esse tipo de impressão em impressora de resina justamente pela precisão que ela te dá ali na qualidade dela na hora que ela vai imprimir e só pra vocês terem uma ideia como a impressora 3D é tão utilizada no mercado um exemplo que eu vou dar pra vocês o Felipe Massa quando ele sofreu aquele acidente de carro quando ele tava correndo ele teve aquele acidente que a peça voou e acertou o capacete dele pra vocês terem uma ideia eu vi uma entrevista onde que ele fala que foi feito o escaneamento do crânio dele ali me parece e foi feita a impressão em 3D daquela peça do crânio dele pra mostrar como que eles iam fazer o reparo ali na cabeça dele em relação aquela peça o machucado que ele teve 3D fizeram 3D do meu crânio com um buraco com um buraco pra os médicos deram pra estudar a operação porque eu tenho uma placa aqui e foi feito numa impressora 3D então pra vocês terem uma ideia como a impressão 3D é muito vantajosa em N mercados depende como que você vai atuar então as vezes o hospital tem essa impressora como ele pode não ter esse médico pode precisar do seu serviço então você tem que analisar toda essa área pra ver se vale a pena você investir numa impressora de resina ou não ah, e lembra que eu falei pra vocês pô, mas qual impressora de resina eu vou comprar como que eu vou ter uma garantia um suporte caso eu precise de peça e tudo mais então no caso essa impressora de resina que eu tenho aqui eu adquiri ela na 3DT Solution vou deixar o link deles aqui embaixo e eu fechei uma parceria com eles justamente pra vocês terem desconto também na compra tanto de resina quanto de filamento o FEP e tudo mais e peças então é só vocês colocar o cupom AGORAFALA7 que vocês vão ter um desconto fantástico ali pra vocês comprarem a sua impressora de resina e a parte do suporte técnico o que é legal neles a impressora que eles trabalham são as impressoras da Ncubic então eles são os maiores fornecedores aqui no Brasil de peças da Ncubic então se você precisar de um suporte técnico eles dão esse suporte técnico e se você precisar ali de uma manutenção ou tudo mais na parte da sua impressora eles vão te dar esse apoio fantástico sem problema nenhum então vale a pena porque é uma empresa que tá aqui no Brasil eles te dão uma garantia da impressora que você tá comprando assim como todo o suporte técnico que você venha precisar futuramente então nesse ponto vale muito a pena adquirir no caso com a 3DT Solution porque você tem todo o respaldo ali de uma empresa que tá aqui no Brasil então isso daí é muito vantajoso bom pessoal mas é isso aí espero que vocês tenham gostado esse vídeo foi mais pra falar a minha experiência como que tá sendo em relação a resina eu perdi o medo tô fazendo várias impressões aqui bem bacanas depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando o comparativo de uma mesma peça feita em resina e feita em filamento e ver qual que é demorou mais tempo pra imprimir e qual que suportou maior temperatura ali então espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo se inscreve no canal compartilha o vídeo e se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários então até a próxima galera valeu